Fala aí galerinha, tudo beleza com vocês, tudo na paz, 10 com o game aqui na área, voltando com o nosso glorioso Shadow of the Tomb Raider, vamos continuar aqui que o jogo está muito doido, a história está cada vez mais sinistra. Só no barquinho. É, talvez, precisamos encontrar a caixa e pôr um fim nisso. O que é isso? Merda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou com ela bem aqui. Não se mexa. Não se mexa. Não se mexa. Verifique ali. Não se mexa. 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 Tem mais dois Não, tem mais quatro Isso, volta a andar Tem algo estranho aqui Espalhem-se, olho vivo Esse é um bom lugar para se esconder Está me vendo, está me vendo Toma, peguei Você matou, não? Estamos sofrendo perdas Deus, preciso ver o que está acontecendo Apareça, vamos acabar com isso Eu estou sem arma, galera Se não, eu já tinha matado ele Sem arma Me cataram Deve ter perdido lá na Como é que fala lá na Como é que ele riu, né? Equipe de frente Por que ainda não estão procurando aquela caixa, droga? Tem inimigo na falha Não posso carregar mais nada Não dou a mínima para o Domingues Encontrem Lara Croft e matem ela Aperte o quê? Para que baixe em sua exência Limite uma carta vermelha Isso eu já sei Encontrem Lara Croft? Como? Sobraram poucos de nós para isso Era para ser uma operação de pesquisa Vamos só nos espalhar E fazer o possível Eu cubro esta área Você fica aqui Talvez ele esteja aqui É melhor voltar já para cá Me lavei na lama Assim que ele querendo Tem que achar outra lama Para eu me sujar Lara Croft Não tem como não admirar sua persistência Primeiro o Domingues nos diz para buscar a caixa Agora o Hork nos diz para buscar a Croft A quem devemos obedecer? Bem Hork é um líder militar E as decisões do Domingues Talvez ele esteja mijando Será que eles vão vir aqui? Tem um vindo Acho que aquele ali embaixo É uma poça de lama Para a gente poder ficar sujinho Legalzinho Pela morte Tem que conferir as sombras Pronto Tomei seu assombro O Tário Tomei seu assombro Tomei seu assombro Ai, merda Unidades, relatório da situação Cardinal 2, tudo limpo O que está acontecendo, comandante? Fomos atingidos por um tremor Equipe Capa Tudo limpo, senhor Aqui a Cardinal 2, danos e tremores Em Juliette 3 Um deslizamento destruiu a plataforma de bombeamento terciário Sem incêndios Árvores caídas bloquearam completamente a via de acesso ao Pilo 2 Troquei o modelito da Lara Estamos com uma roupa meio militar, tá vendo? Bacana Tudo cheio Não posso carregar mais nada Impossível Não posso levar mais nada Não está querendo deixar eu carregar nada, né, Jô? Seu sacana Vambora, vamos continuar Oi, Lara Quem é? Tô suspeitando que é você monitorando minhas comunicações desde o México Hã, Hork Comandante Hork Você tem escutado minhas mensagens e agora? Eu tô te escutando Outro sismo precursor Como se sente sabendo que é responsável por todos os cataclismos? Todo sofrimento Eu sei o que eu fiz A sua expressão quando o Domingues te contou Mas você tinha que ter aquele punhal, não é? Base externa A Croft está adentrando a sua área Encontrem-na Croft passou pelos caras na praia Não pode acontecer de novo É melhor investigarmos Tinha algo interessante no novo carregamento? Óculos termais, cavaleiros Vou avançar Ixi Achei alguma coisa Onde? Coisa Onde? Merda Alarme falso Era um animal Tô sem minhas coisas necessárias Pra matar ele com flecha Não tenho nada Isso que é o problema Tô sem arma Tô sem nada Assim Com arma Pra me defender Tem que esperar Não tem jeito Quando a gente não tem arma, né? O jeito é guardar Vamos nessa Tem um doido ali, ó Não dá pra chegar nele Não dá pra chegar E aí Aí Ah 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 etwas E aí O Nossa, outra equipe? Impossível, não posso levar mais nada. Isso é ridículo! Sério? Você tá sendo ridícula! Cuidado, temos fumaça aqui. Que tal eu largar minha arma? Quer que eu faça isso? Cadê o cara que tava aqui embaixo? Feito aqui embaixo. Sério? Você tá sendo ridícula! Não tem nada! Então cadê ela? Me vira! Corre! Não há vergonha de desistir! Peguei! Será que vou poder pegar a arma dele agora? Não tá deixando não! Tudo cheio! Não posso carregar mais nada! Não tá deixando pegar as armas! Poxa vida! Vamos continuar! Já demorou bastante já! Mas que droga gente! Usem os óculos! Encontrem-na! Se esconder-se devem não estar usando lama! Tá vendo alguém? Se eu tivesse, estaria atirando! Tá vendo alguém? Se eu tivesse, estaria atirando! Tô achando muito ruim a gente não poder... Se eu tivesse, estaria atirando! Não poder usar a... as nossas armas! Isso tem que parar! Tô achando ruim demais! E se tiverem se escondendo? A não ser que o esconderijo esteja bloqueando o calor do corpo dela, eu vou vê-la! Não tivemos notícias do pessoal no rio! Vamos, Croft! Apareça! Como se procurar algo no escuro nessas ruínas já não fosse assustador o bastante! Eu costumava ir caçar com meu pai em condições similares! Só que as ruínas eram árvores assustadoras! Certo? Tem alguma indicação? Não importa o quão boa a presa é em se esconder, ela vai cometer erro cedo ou tarde! Um leve deslize e é o seu fim! Tem três ali! O Hark quer sangue! A questão virou pessoal! Seria bom me avisar antes de sair! Droga! Ela tá no... Merda! Merda! Homem abatido! Encontre o f*** responsável por isso! Tudo limpo! Vamos! Tem que me afastar de vez em quando, né? Sabe como é que é, galera? Isso aqui é concentração total! Eu vou ficar imóvel pra ver o que pode acontecer! Não posso matar esse cara porque o outro ali tá vendo! Entendido! É, eu vou conferir! Nossa, tão passando do meu lado! Não sei nada! Inicie o padrão de busca! Voltando à patrulha! Alvo, pessoal! Tá nervoso! Segura aí! Pariu! Não! Tá nervoso! Aable! Isso é simbret! Sai na boca! Tá ensinado! Bé! 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 Corte! Ser medo, ai! Budo! Custa a minha barra! Tem ação! Fique de fita! Não é uma! Uma! O que pode fazer? Cegamos dela! Atire! Ela não tá meçando, cara! Ela tá atingindo! Ela tá finalizando ele! Bora de ir! Certa! Sem munição! Acho que ela fugiu! Contato restabelecido! Vai ver que sair! Curado! Tomando um monte de tiro! Muito chato! Lutar com esses caras sem a gente tá armado! E não tá deixando pegar a arma dele! A nossa arma tá bloqueada pra nós! E não tá deixando pegar a arma deles! Eu tô ficando chateada já aqui! Doido pra dar uns tiros, dar umas flechadas! Várias oportunidades! E não consigo! Sacanagem! Clara! Você tá bem? Isso foi um terremoto? Eu tô perto de uma refinaria de petróleo! Tá tudo indo pelos ares! Não, Jonah! Não usa esse canal! O quê? Eles tão ouvindo! Ok! Vou te encontrar! É embaixo o objetivo? É! Então a gente usa a nossa paradinha pra descer! Muito show de cenário! É! É a receita de um alucinógeno! Às vezes é usado em guerras! Ah, e finalmente o arco! Isso deve ajudar! Receita de um alucinógeno! Se eu usar isso nas flechas, pode me dar uma vantagem contra a trindade! Interessante! Habilidade desbloqueada! Não tenho espaço suficiente pra isso! Ih, tô escutando uns porcos! Tudo cheio! Não posso carregar mais nada! Mais experiência, mais pontinho pra nós! Quanto mais, melhor! Equipe Tau! A Croft está num vetor perto de sua posição! Repito! A Croft está perto de vocês! Jesus Cristo! Shhh! A gente pega ela! Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos! Desligo! Ouviram o cara! Bora com isso! Bela não pode passar por todos! O que houve? Você não vai me pegar! O que está acontecendo? Jesus Cristo! Veio todo medo do Jaguar nele! Deus! O que está acontecendo? O que é isso? Antes dele do que eu! Cadê os reforços? Quero subir aqui! Eu pulei! Algum de vocês passou por aqui? Tem uns galhos quebrados aqui Tem uma luz forte ali que pode nos denunciar Ela não tem chance Você não parece muito bem Fique longe de mim Puta que pariu Mas que merda ele tá fazendo? Mas que porra é essa? Ele enlouqueceu Droga, ela tá nos caçando Vou relatar Trazer mais umas flechas Opa, quase me viu Tem que dar um jeito de sair daqui Boa Lara Não pode ser Melhor ver de quarto Droga, ela tá nos caçando Inicie o padrão de busca Eu preciso descobrir que porra tá acontecendo Fiquem atentos e encontrem alguma coisa Tá indo bem, tá indo bem Ou não Da onde que esse cara saiu? Só isso que eu quero saber Ainda tô agachada Ainda tô agachada Isso significa que tem mais inimigo Mais lama Nossa, que nojeira Vai vir mais um Ou não Acho que ele tá com medo Não vai vir não Ó, se ele ficou de vermelho É porque tem mais inimigo Ele não é o último Olha lá Tem mais um descendo Quando a Lara fica em pé Porque já tá resolvido Impossível Tá, o objetivo então, galera É pra cá A gente tá Encontra o Jona Vamos continuar então Nossa, tá um calor Quente pra danada Algo me diz que esse lugar todinho Vai explodir Jona Jona, responde Por favor Ele não vai responder, Lara O quê? Ele tá morto Agora pode adicionar Seu amigo Jona A lista de pessoas Que você matou Vai se foder, Rork Se quiser recolher o corpo dele Tá na refinaria Tô indo atrás de você Esse Rork é o mesmo cara de antes, né Primeiro segredo pra gente Mesmo cara do Rise of the Thunder Raider Eu acho Cardinal 2 Tenho algo na mira Merda Magadinho 4 em posição Pra prender o fogo Go Eu não estou Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vai ficar bem. O cara não pode, está livre para disparar. Que menino! Mises lançados! Mises lançados! Mises lançados! Porra! 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 Protejam-se! Acorte daqui! Está atacando o acampamento! Aplante enferme! Cardinal 2! Está voltando para a sua correta! Não! Como é que tem um puleio? Parecia com uma arma na mão. Cadê você, Romulo? Não! Não! Repito! Trope está viva! Olhe, perito! Olhe, perito! Olhe, perito! Olhem de atirar a cegas! Mirem! Eu vou te encontrar. Aqui é o Rock. O chamado de volta. Não pode se esconder de mim, Rock. Wenders, a Croft é sua! Você vai morrer, Rock! Acampamento. Aqui é Cardinal 2. Reforças no solo. Continuem apenas no solo. 2, de volta! 1, 2! 1, 2! 2, 1! 2, 1! 1, 2! 2, 1. 2, 1! 2, 1! 3, 2, 1! 5, 1, 2! E aí, 3, 1! Não pode se esconder de mim Parece que é pra gerar nas portas Parece que eu pudesse um munição a todo o que eu queria fazer Prof, eu sei que você tá ouvindo, vou ser a última voz que vai escutar Não pode se esconder de mim Peguem ela Vem pra cima Merda, Cardinal 2, não podemos mais ser atingidos Prof, eu sei que você tá ouvindo, vou ser a última voz que vai escutar É só me concentrar aqui, galera Obrigado, por favor V-Day, 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 Cardinal 2, não é? Ah... 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 Será que o Jonah tá morto mesmo? Ah... 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 Vamos. E agora? Não podemos ficar aqui. Eu não sei, Jonah! Qual era a pista? Coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice, perto das faças de pedra. E de que tipo de cálice estamos falando? Algum tipo de taça? Uma taça. Isso não é muito maia. Espera. Não é maia. A pista foi deixada por um missionário do século XVII, Andrés Lopes, um jesuíta. A serpente no cálice é o símbolo de São João. Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo. Como uma igreja de São Juan? É um nome bem comum. Podem ser vários. Não são próximos de Pai Titi. Vamos. A estrada é para cá. Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas? Certo. O que eu faria sem você? Pois é, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.